Estamos no domingo, dia de todos os santos, aqui na Praça da Matriz, no encontro dominical Aldenis Tavares, o monstro sagrado do rock vitoriense Cristóvão José Salles, Jurandir, Geazi, Édia, professor Rogério, Cornélio Doutor Fernando Versosa, o homem do mundo, nosso amigo monge Mago E o professor Salles, que vai falar ao blog do Pilaco, aos internautas do blog do Pilaco Sobre o dia de finados, que é amanhã Professor, o que é que o senhor tem a dizer sobre o dia de finados? Cristiano Pilar, todo dia de finados, eu me lembro de um dia finado Um dia que jamais se repete lá Eu estava na frente do cemitério Uma noite Na barraca de seu Afonso Morreu E seu Afonso Dizia o seguinte Eu nunca vou morrer Um dia Afonso morreu Quando eu cheguei lá, o menino disse Eu disse, Afonso O menino disse, Afonso morreu E Afonso morre E Nessa madrugada Me vieram Camponeses de Natuba Apearam os cavalos E disseram Professor Dizem que o senhor é poeta também Faço uma homenagem Aos mortos Eu disse, se vocês forem A porta do cemitério Eu farei uma homenagem Eles foram comigo E a frente do cemitério Eu fiz uma homenagem aos mortos E disse o seguinte Um verso Que eu havia decorado De Amaro Luiz de França Mário Perneta Motorista de táxi Que havia falecido Eu disse Olhando pro cemitério Com suas portas fechadas Cruz pendida Cruz quebrada Catacumba Velha e nova Tudo isso É tão prova De que a vida Não vale nada Era um verso popular De um homem do povo Mas que naquele momento Se resumia Numa reflexão Muito obrigado Muito obrigado Professor sozinho Obrigado 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 Obrigado